Acabou de voltar de uma viagem, digamos que muito interessante, porém, bem difícil, bem árdua, assim, né? Porque a gente tinha comida diferente, clima diferente, e logo, assim, no início da viagem, assim, já estavam 19 participantes dessa exposição, e a maioria teve problema de adaptação, acho que foi, não é comida estragada, mas eu acho que foi a adaptação de comida inteiro, ou aquilo, assim, mudando-se a climática também. As climáticas juntou, né? Mudando-se a climática com comida diferente, diferente. Porque você também comu, não foi? Você também comu, também? Aliás, assim, né? Eu achava gostoso, quer dizer, eu sentia gostoso daquelas comidas que a gente estava comendo, né? E só que, então, eu acho que estava em 19, acho que quase mais da metade teve problema de intestino sério lá. Teve vômito, diarreia e tal, teve alguns que teve que ser atendido, teve que chamar médico para ser atendido, E a maioria foi, hein? Quem não fez? Quem não foi? Quem não foi? Quem não ficou? Quem não ficou? Foi eu, Natália e mais, acho que três pessoas. Sim. E teve pessoas aqui que teve que ser internado, né? Ficou um dia tomando soro e tal. E a gente foi assim, foi uma surpresa, assim, mais ou menos, nem tanto assim, mas eu e Natália, a gente estava bem, não tivemos esse problema. O problema que não estava 100%, a gente já sentia um negócio meio estranho, né? Assim, na barriga e tal, mas a gente não chegou a ter esse problema assim, né? E ao longo da excursão Chameha, como a gente tinha um programa intenso, então muita gente voltava meio tarde da noite, no dia seguinte tinha que acordar cedo. Um dia que a gente teve o programa de lá em Capadócio, né? Tomar barulho, né? Então era um programa assim, agora três e meia e tem que estar lá cedo no local, né? Isso. Para você poder, poder assim, tomar. E ainda sem a certeza de tomar, porque depende da condição de venda e tal, você pode até não tomar, mas nos casos deu certo e deu para refogar. Obrigado. 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 Obrigado.